Minha mãe é uma capitã do mar, viaja sem parar Eu entendo, porém eu também sei que iria ser tão bom Com ela estar, com ela estar Mas um dia então ela prometeu que um jeito iria dar De parar tudo e se estabelecer na costa, ancorar e ficar Que emoção, ela voltar então E me dizer de coração que não irá embora, não Não se afastará, mas não Vamos ter muita paz e diversão, como as famílias são Tanto tempo eu espero com amor, dizer que o sonho enfim se realizou Que emoção, ela voltar então E me dizer de coração que não irá embora, não Não irá embora, não Não se afastará, mas não